Música Manter o Estado no mesmo ritmo investindo um bilhão de reais por ano com recursos próprios, sem o Fundap. O desafio foi posto na reunião do Fórum em Defesa do Espírito Santo, nesta sexta-feira 27 de abril, no Palácio Anchieta. O Fórum reúne as principais lideranças políticas, empresariais e de trabalhadores. Durante o Fórum, foi apresentado o Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável, chamado PROEDES, que define as ações necessárias. O conjunto das ações será definido em maio. Até o dia 15 de maio, sugestões serão aceitas pelo endereço na internet gabinete.cpan.es.gov.br. O conteúdo completo do PROEDES está disponível para consulta no site www.cecom.es.gov.br. Em junho, será criado o Conselho Estadual do Desenvolvimento, reunindo poder público, iniciativa privada e sociedade civil. É o conselho que vai colocar em prática as ações planejadas. Entre as ações previstas estão investimentos em educação, inovação tecnológica e captação de recursos federais e internacionais para obras estruturantes, como aeroporto, portos e estradas. O governo também pretende estadualizar o FUNRIS e criar ainda outro fundo de fomento, com aporte inicial de 200 milhões de reais. Tivemos muitas vitórias com a unidade das forças políticas, da unidade das instituições públicas, com o setor privado, com os trabalhadores, com as instituições desse Estado. Em uma hora de dificuldade, mais do que nunca, é importante que a gente esteja unificado.